E aí pessoal, aqui é o Bruno Cicin trazendo mais uma super dica de Don't Starve E hoje eu vou mostrar pra vocês como spawnar o Krampas Um mob que aparece quando você mata bastante animais indefesos Tais como coelho, borboletas, pífalos Quando você vai matando esses animais, você escuta um... tipo um gritinho assim Boa imitação, esquece a imitação E ele aparece depois que você atinge tal limite Então vamos lá Eu vou usar a borboleta que eu peguei aqui Com essa redinha aqui, que é fácil fazer Pra você manter elas, viu, é só alimentar com semente Só que quando ele vem, pode vir de dois, três, às vezes até quatro Eu preciso fazer uma armadilha, eu vou fazer a armadilha de abelha Porque ele pega tudo que tá em volta, qualquer coisa que estiver no chão ele pega Vamos lá então Aqui em armas, você precisa de uma madeira craftada, quatro abelhas e um frint Então vamos lá Eu vou fazer três Porque eu não sei quantos vai vir É só você clicar com o outro lado do mouse E planta No momento que ele pegar essa armadilha, que ele acha que é uma coisa solta Ela vai atacá-lo instantaneamente Vamos lá então Aí pessoal, eu tive que fazer um corte aqui porque deu errado a primeira tentativa Eu matei todas as borboletas juntos E não contou ponto, contou como se fosse um só E eu tive que pegar tudo de novo Pra vocês durou um segundo, pra mim durou dois dias Vamos lá então Vou fazer um corte aqui também porque esse prazo é chato também Olha, ele começou a fazer o barulho já, o campus E esse barulho vai começando a chegar bem mais perto Ó, com o meu mod aqui eu consigo, ó Tá no vinte e quatro De trinta e seis Olha Ganhei uma butter Uma manteiga Quase Tá bem próximo Só mais um Pronto O próximo é quarenta e cinco Vamos ver Ó, surgiu um aqui dentro Olha só Será que ele vai ficar preso? Aqui ó Ele vai pegar todas as minhas coisas aqui Vamos matar ele é mó da antiga mesmo O certo era ter ido longe da base Ó, foi mal aí Ó, ele fugiu esse Você viu Esse é o problema dele Que ele começa a pegar as suas coisas E ele foge Ó, eu acho que eu vou ter um Um Krampus aqui de Intimação Fica aí Ah, ele vai limpando Foi bem útil E outro jeito Eu vou matar o Gloomer É Eu sei que é um pecado Matar um É a primeira vez que eu mato ele Na hora Os pontos aumentam Vamos ver se eles vêm aqui agora Aqui ó Pega a armadilha aqui ó É isso Parece que serve essa armadilha Tá quase morrendo Nossa, ele foi embora Olha, ele tinha pegado a minha espada Ah, então é isso pessoal A tentativa de pegar a bolsa não deu certo Eu vou colocar no vídeo aqui No final O momento que eu consegui pegar a bolsa Bom pessoal Eu não consegui ainda a bolsa do Krampus Mas eu consegui Um Krampus em si Como vocês viram Eu deixei uns itens aqui pra fora Do cercado Pra ele tentar pegar Aí ele fica aqui preso Ele tá lá no cano Eu trouxe ele pra cá Porque tá fazendo muito barulho Lá no campamento Possa vez eu trago Assim que eu conseguir A bolsa eu trago pra vocês Então Se inscrevam no canal Deixa um like Falou